Bora fazer dinheiro, meus amigos, com esse super lançamento em primeira mão pra vocês aqui do canal de uma empresa confiável que eu já recebi de um aplicativo recente aqui dessa empresa, tá? Estou prestes a fazer outro saque. Sei que ele realmente paga e sim, vale a pena você utilizar ele, tá? Pra criar a conta é muito simples. Você vai criar uma conta aqui através do Gmail, tá? O aplicativo ele paga via PayPal e PagBank também. Depois vou mostrar pra vocês aqui o outro aplicativo dessa empresa que também está pagando. Nesse app, pra você começar a ganhar pontos, é só clicar aqui nessas bolinhas em primeira mão, né? Pra você coletar essas folhas, ó. Clicou aqui, já recebeu os pontos. Nem vai precisar assistir anúncio, tá? Clicou, já ganhou mais e é tudo adicionado a esse saldo. Depois, pessoal, ó, pra você poder clicar novamente nas bolinhas que aparecerem, elas serão liberadas novamente, ó, nesse horário que tá aparecendo aqui, às 8 horas, 12, 14 e às 8 da noite. Logo abaixo nós temos outra opção pra ganhar mais pontos, ó. Assistindo anúncios. E aqui você pode ganhar até 500 pontos, ó, por cada anúncio assistido. Então clica. Assistiu o anúncio, beleza? Você já ganha aqui os 500 pontos. Você pode assistir mais algumas vezes, tá? Esse anúncio, mas ele não é ilimitado. Tem um limite de vezes que você pode assistir, tá? Logo aqui ao lado, nós temos a Paulfish, que é uma plataforma pra você ganhar pontos respondendo pesquisas. Mas geralmente ela é um pouco difícil de você ser aceito, tá? Nessas pesquisas dela. Aqui ao lado nós temos a opção do Play Quiz, a qual ele te encaminha aqui pra essa outra tela, pra você passar um tempo e já receber uns pontos por anúncios também. Ao lado tem essa roleta também, que é mais pra isso, tá? Pra assistir anúncio e você ganhar pontos. Aqui você pode acumular ainda mais convidando amigos. Essa é a parte de convite do app, tá? Quanto mais você convida, mais pontos extras você ganha. Além da quantidade de pessoas, né, que você convida. É só você clicar aqui embaixo, ó, pra ter acesso ao seu link de convite. Como eu entrei no aplicativo, ó, tem um bônus aqui de boas-vindas. É só clicar em reivindicar. Com essa pontuação aqui, vocês já vão ver também, eu já vou mostrar quanto isso equivale em dinheiro aqui nesse aplicativo, tá? Antes disso, pessoal, se você gosta de sempre se manter atualizado, com novos aplicativos, apps que realmente pagam, já aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificações pra se manter sempre atualizado. Logo aqui embaixo, ó, você pode ganhar mais pontos ainda se você for um novo usuário, preenchendo o código de convite. Clica aqui e aí você pode adicionar o código que tá aparecendo aí na tela. Clica aqui pra confirmar e você já recebe, ó, mais 5 mil folhas, né, ou 5 mil pontos no aplicativo. Tem a opção de convidar os amigos. Aqui você pode baixar outro aplicativo, ó, que é da mesma empresa. E aí você recebe uma outra pontuação extra por isso. Logo aqui abaixo, pessoal, nós também temos outra opção pra assistir mais vídeos, ó, e receber ainda mais pontos. Outra opção pra gente assistir mais vídeos curtos, ó, short vídeos. E aí você pode receber até 2 mil pontos, né, cumprindo essa tarefa também. Temos algumas outras opções de tarefas bônus. Você pode seguir ele nas redes sociais pra acumular essa pontuação extra. Completar essa outra tarefinha aqui também pra acumular ainda mais, tá? Nesse aplicativo ele não vai pedir pra que você faça download de outros apps e jogos, coisas do tipo, tá? Pra fazer o saque, clique aqui em cima no símbolo do PayPal ou do PagBank, do que estiver, acho que vai estar do PayPal também. Aqui vocês podem ver que eu tenho 5.712 pontos. O valor mínimo de saque aqui, ó, no PagBank é de apenas 15 reais. De apenas não, né? É um valor realmente pouco alto, né? No PagBank. No PayPal é menor o valor de saque, quer dizer, a quantidade de pontos que nós vamos precisar é menor. Podemos sacar também 25 até 300 reais. Pra você mudar, e se você quiser sacar mais rápido, tá? Nessa opção aqui do PayPal vale mais a pena, porque nós temos o valor de saque mínimo de 2 dólares com apenas 2 milhões de folhas. Aí você pode dizer, poxa Danilo, isso aí é uma pontuação muito alta. Mas pessoal, só usar algumas tarefas do aplicativo ganha 5.700, tá? Que já é o equivalente aqui a 1 centavo de dólar. Então a pontuação aí é diferente pra cada app, né? O valor máximo aqui de saque são de 100 dólares, que é o equivalente a quase 500 reais atualmente, tá? E o prazo de pagamento desse aplicativo é de até 7 dias úteis. Estou falando isso baseado no mesmo app do desenvolvedor que eu já conheço. Você vai clicar aqui pra fazer a sua retirada. Primeiro você vai preencher aqui, ó, o seu nome tá completo, e depois o e-mail da sua conta do PayPal e seu número de telefone. Apenas isso. Já se for no PagBank, basicamente é a mesma coisa, seu nome completo, e-mail do PagBank e seu número, beleza? Lembrando que o prazo de pagamento é de 7 dias úteis. O link pra você fazer o download desse aplicativo vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E olha só, pessoal, esse comprovante de pagamento aqui, onde vocês estão vendo o histórico de retiradas, valor de 15 reais, foi do outro aplicativo, que é do mesmo desenvolvedor, que ele também paga via PayPal, a partir de 15 reais também. Como vocês viram, realmente me pagou. Também podemos sacar aqui via PayPal, no máximo também até 100 dólares, igualzinho, beleza? E aqui as tarefas. Tem algumas que são diferentes, tá? Por isso que eu recomendo que você pode fazer o download dos dois aplicativos, não tem problema. Recomendo até que você faça, na verdade, porque aqui nós vamos ter formas de ganhos diferentes, tá? No outro lá, ele dava prioridade, principalmente para pesquisas, mas nem tinha tantas disponíveis. Nesse aqui, nós também podemos garantir essa pontuação fácil, clicando nesse cocôzinho aqui, flutuante. E aí, beleza? Você já acumula os pontos. Tem a opção de anúncio também, de 500 pontos, mas tem essa mais interessante aqui, que é a Play to Earn, que aqui, na minha opinião, é uma das melhores formas para você pontuar, tá? Que aí nós temos várias opções de jogos, é só você fazer o download deles e ir utilizando e receber pontos por minuto, né? Uma tarefa aí bem tradicional, que vale a pena. Aqui também você pode estar convidando amigos, para também receber uma pontuação extra por cada amigo que você convida através do seu link. Tem as tarefas aqui, recomendação do próprio aplicativo. Ah, eu posso reivindicar aqui, uma pontuação, acho que dos amigos, né? Que eu convidei, beleza? Pode fazer download de outro app também do desenvolvedor, seguir ele nas redes sociais, para acumular mais pontos, assistir vídeos. E aqui embaixo, nós vamos ter algumas recomendações para download de outros aplicativos, tá? É uma tarefa que não tem no aplicativo anterior, se vocês perceberem bem. E a pontuação compensa demais, tá? É uma pontuação realmente bem alta, onde nós temos aqui várias formas de ganho. É só você cumprir a tarefa, o que está pedindo, beleza, tá? Então esse, se brincar, na verdade, eu acho até seja mais fácil de pontuar do que o anterior. Como eu disse, acho que vale a pena fazer o download dos dois, tá? Para fazer o saque, né? É só você clicar também aqui no símbolo do PayPal, selecionar o valor aí, assim que você atingir. Lembrando também que o prazo de pagamento é de até sete dias úteis, viu, pessoal? E ele paga certinho no sétimo dia. O link dele também vai ficar no primeiro comentário fixado. E outra boa opção para você ganhar dinheiro agora via Pix é esse joguinho aqui, pessoal. Foi um dos melhores jogos que eu já trouxe para vocês aqui no canal, realmente, tá? Joguinho muito simples, ó. Você só tem que fazer com que esse bonequinho avance para você acumular essa pontuação. Clica aqui em recompensa, que aí você pode sempre estar duplicando também os seus ganhos, ó. Beleza? Acumulei os pontos. Já fui aqui para a área de saque, tá? Do aplicativo. Lembrando, pessoal, que o nosso objetivo aqui nesse joguinho, tá? É construir essas casinhas, essas barracas aqui, ó. Você tem que atualizar elas para você ir passando de nível. Conforme você avança de nível, você consegue obter ganhos maiores no app. Girou, vai avançando aqui, ó. Simplesmente tem que ter as casinhas. Eu não tenho a quantidade de madeira ainda para poder construir novas casinhas, tá? Então tenho que tentar ganhar aqui as madeiras. Nós temos algumas opções de tarefas para acumular pontuação extra também, fazendo algumas pequenas missões do aplicativo. Você pode acumular ainda mais convidando amigos. Aqui você vai ter acesso ao seu código e ao seu link de convite. Você recebe uma boa parte de ganhos aqui para o amigo. Compensa demais. Essa bolinha aqui vai flutuando na tela. Você pode clicar nela também para iniciar uma tarefa de ganhos. Você recebe pontos por minuto que você permanecer. Para fazer o saque, é só você clicar aqui em cima em retirar. E vocês podem jogar, pessoal, também para aumentar essa porcentagem de retirada. Eu joguei para chegar em 2%, que isso me ajudou a alcançar, né? Fazer saques maiores. Cheguei aqui no nível 13 e aqui eu em gastos, retirada. Isso aqui são os valores que eu saquei, ó. R$10,04, R$30,22, R$46, R$96, tá? Tudo isso aqui foi os valores que o aplicativo me pagou. Ele realmente paga. Não precisa convidar, mas obviamente que você convidando, você consegue ganhar valores mais altos e bem mais rápido. O link desse joguinho também vai ficar no primeiro comentário fixado. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro! tchau, 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 tchau